Vamos lá pessoal, vamos plantar feijão, cordinha no chão, aí na cordinha tem um lacinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, daí ele sabe a distância certinho de um para o outro, ele amarrou essas cordinhas daí ele sabe a distância, vai ficar tudo igual, lá vai, plantando feijão, deixa eu mostrar mais de perto, não, hoje o dia vai ser de plantar feijão, o Alaerto está com a maquininha plantando, agora deixa eu mostrar para vocês a ideia dele, que ele fez tem essas cordinhas, ali, daí aqui está outra, aqui tem outra, aqui tem outra, assim vai pela corda toda, aí ele bota a corda, daí assim ele sabe, para ficar tudo na mesma distância, em linha reta é assim, é assim que ele planta o feijão dele, aqui, vai ficar tudo bonitinho tem mais isso, só que ele faz, a distância, um carreiro, para o outro agora ele vai lá embaixo vai lá e muda de novo aí fica, tudo vai ficar na mesma distância em linha reta agora deixa eu mostrar para vocês o feijão que ele está plantando aqui, esse é o feijão que ele está plantando olha ali, olha ali ó olha ali ó puxa mais um pouco para ficar bem retinho olha ali ó e assim ele faz esse negocinho aqui também foi ele que inventou Aí ele bota os baguinhos Daí, ó Daí não dói as costas Fica retinho, ó Assim ele vai até lá embaixo Plantando Ó, mais um pouquinho Ele já tá aqui longe, ó Ele já tá aqui, ó Fora esse carreiro aí que ele tá fazendo Ele já plantou Deu 120 covas Bom que Conheceria, ele sabe até a quantidade De covas que dá e tudo Porque ele sabe quantos Buraquinhos dá, né, em cada linha Né, nessas Porque tem um lacinho, né, daí ele sabe quantas Covas deu Mais um pouquinho Aí, ó Se você tá gostando Do nosso conteúdo Se inscreva no canal Curte, comente Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta Pode fazer que a gente responde O que tiver no nosso alcance a gente vai Respondendo pra vocês Lá no lado do Alaerto Lá assim, ó Aqui, ó Tem uma Galinho E aqui tem outro, ó Aí daqui Pra cá Ele plantou Aquele feijão Verdinho Agora Esse aqui Esse carreiro Esse carreiro E mais os outros Que ele vai plantar ali É vermelho Ó Agora ele tá plantando ali O feijão vermelho Que aqui a gente gosta Bastante do feijão vermelho Pra colocar junto Com o preto, né Que daí engrossa mais O feijão O feijão Fica bem carnudo Bem grosso Então aqui Ele vai plantar Esse lado Feijão vermelho E aqui Ele plantou Esse verdinho Mais um pouquinho Logo tá pronto Agora aqui Ele tá chegando, né Ó Primeiro carreiro De feijão vermelho Ó Ali, ó Ali tá a maquininha dele, ó Ele fez, ó Ponto, pessoal Agora ele acabou Olha aí, ó Aqui No lado de cá Deu Seis carreiros De trinta covas Então quer dizer Que deu cento e oitenta covas E esse lado aqui Deu quanto? Tá fazendo as contas Vamos ver Deu cinco carreiros De trinta covas Então deu cento e cinquenta Então aqui deu cento e oitenta E aqui deu cento e cinquenta Ó Tudo plantadinho Tudo plantadinho Vamos ver agora Com o passar dos dias Como vai se desenvolvendo tudo Tudo plantadinho Agora ele vai recolher a cota A marcação vai ficar, né Pra gente saber Na hora de colher, né Que aqui é um lado Que é aquele baguinho verde E aqui Do outro lado É do baguinho vermelho Feijão vermelho Que eles falam Então, ó Mais um trabalho concluído Se curtiram Se inscreva no canal Dá uma curtida E comente Muito, muito obrigada Obrigada